Olá, meu nome é Anete D'Agosta Meireiros e eu apresento um projeto de pesquisa intitulado Efeitos de Intervenções Fisioterapêuticas na Função Respiratória de Indivíduos com Doença de Parkinson, uma revisão sistemática. Bom, detalhes das troncas e neurodegenerativas se destaca a doença de Parkinson, a segunda mais prevalente no Brasil, eu tenho observado que a redução da função respiratória está presente desde o estado de 2017 da doença de Parkinson e que esse acometimento evolui significativamente para a evolução da doença. Acusa estados oficiais da doença de Parkinson, a discussão respiratória dos seus transtornos de redução do lugar de neurodegenerativas, um caso importante de morte e mortalidade nessa população. Antes de uma revisão sistemática e fundamentada das funções de leis metodológicos do prisma, possui como critério de inclusão estados grupos economizados publicados em inglês português de saúde ou espanhol, sem restrição em diálogo de publicação, estudos que verificam efeitos de intervenções fisioterapêuticas sobre a função respiratória de indivíduos e mudanças de Parkinson e Geopático. Todas coisas são as coisas realizadas em pontuação menstrual PEM, inferior ao 4 pontos, foi utilizada em estratégia de pesquisa PEM, a busca do desabrago foi realizada entre setembro de 2020 e setembro de 2021, nas bases de dados PEM e LUIS, PEM, MED, MED, J.C.L. COCKN e LUIS. Foram utilizados de artículos Parkinson's de SES, fisioterapêuticas Modales e o lousbureiro de amnistos, utilizado pegador Baliano Nens. Para balianar a humanidade metodológica de sais firmes e clúridos, foi utilizada a escala PEM e são portugueses. E para analisar o risco de viagem dos estudos, foi utilizada a colaboração COCKN por meio de sete domingos. Através das tabas de busca foram encontrados 79 estudos, os quais foram rastreados e leis, títulos e resumos. Feito isso, 48 foram excluídos e 31 foram selecionados para o leiturismo de texto na última. Após isso, muitos estudos foram excluídos para não cumprir os critérios de legibilidade e, por fim, seis estudos foram incluídos na revisão. Entre as intervenções utilizadas, os ensaios clínicos informizados, incluídos na revisão para o tratamento da distinção respiratória de indivíduos com doença de pátria, se destacaram os exercícios funcionais e estacionais, com o número maior da distinção respiratória, porém, de forma não significativa, treinamento muscular inspiratório e expiratório e treinos de musculatura periférica que foram aplicados no grande força muscular e expiratória. Em um dos artigos incluídos na revisão, foi concluído que o programa de exercícios funcionais e o treinamento do ciclo estacionário melhoraram de forma não significativa a função respiratória dos passos e doenças de pátria. Em contrapartida, outros artigos concluíram que o treinamento funcional melhora a capacidade respiratória e a função dos músculos respiratórios no tipo de estudo de pátria. pelo estudo, relatou que o treinamento aeróbico do ciclo estacionário melhorou a pressão expiratória e inspiratória máxima de seus participantes. Outro artigo incluído, concluíram que houve uma ideia na força muscular periférica e inspiratória dos indivíduos com doença de pátria, após o treino resistido de musculatura periférica. Resultados e milhares foram encontrados em outro estudo, controlando literatura, que o programa de exercícios de musculatura periférica aumentou-se limitativamente a pressão inspiratória e inspiratória máxima e a força muscular periférica. Outro artigo da revisão concluíram que o grupo cujo treinamento de força muscular inspiratória, o TFN, foi realizado 5 dias por semana, teve aumento em 88% da sua pressão inspiratória máxima, o aumento superior foi comparado ao aumento de 61% no grupo que treinou apenas 3 dias na semana. Estudos semelhantes foram encontrados na literatura e diziam que foi observável aumento considerável na pressão expiratória máxima após o TFME e outro também encontrou efeitos positivos do TFME na pressão respiratória de indivíduos com doença de pátria. Os outros estudos, incluindo a revisão, concluíram que houve efeito positivo na pressão inspiratória máxima após o treinamento muscular expiratório, porém, Mahara 2020, concluiu esse estudo que o treinamento muscular expiratório com carga progressiva e sem carga não interferiu na melhora da força muscular expiratória e que a fisioterapia convencional por causa dos dois grupos foi recensada pela melhora da força muscular. Então, conclui o que? Treino aeróbico, treino de resistência da musculatura periféria e o treino da musculatura expiratória promoveram melhora nas expiratórias de indivíduos com doenças de Parkinson, sendo então intervenções indicadas para a realização ou tramitação no tratamento da descrição inspiratória de indivíduos com doenças de Parkinson. Obrigado.